Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal! E hoje a gente tá jogando aqui o jogo... Do Brookhaven Roblox. Pessoal, é o seguinte... A gente vai fazer uma historinha. Como vocês gostaram da primeira novelinha que a gente fez, a gente decidiu fazer mais uma novelinha pra vocês, que agora é... O que a gente morava na rua... Dois irmãs moraram numa rua e uma menina... A gente trabalha na lanchonete e vai adotar a gente de novo. Olha que legal! Então, a gente vai se inscreve aí. Tchau! Rauda, vingueta! Oi, irmã. Oi! Você encontrou alguma coisa pra gente comer no lixo ali? Não, não achei nada. Não tô conseguindo sentar. Ai, sabia que eu tenho uma amiga que se chama Tia Maria? Tia Maria? Sim, só que ela não tá lá na loja que ela tivesse, a gente ia pedir. Vamos entrar e achar alguém pra pedir alguma ajuda, né? É, só que a gente pode primeiro encontrar no lixo. Onde é que tem lixo aqui? Aqui é tão limpo. Não. Olha um bombeiro. Ai, se o bombeiro pegar a gente, ele leva a gente pra... O alfanato. Eu não quero ir pro alfanato. Ai, não. O alfanato eu não tô vindo. Irmã? O quê? Lembre que você é minha irmã mais nova, hein? Você não pode estar sem mim. Ah, eu sei. Só que bora ver. Ah, o chumete. Não, não é essa aí não. Não é essa aí. Tem comida aqui? Acho que tem. Só que não tem ninguém, ó. Tô tudo lá. Ketchup. O chumete. Oh, tem comida aqui. Ninguém vai ver. Isso aqui. Vem, 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 vem. Não pode roubar. Eu peguei fora. Mas eu tô com muita fome. Pega isso logo. É um jeito, irmão. Ai, já precisa pegar comida. Só que a gente precisa se escorrer, né? Não pode roubar. Ai, tá falando. Não pode roubar, a gente tá roubando. Irmã, eu vou devolver. Eu não consigo fazer coisas erradas. Como a gente se perdeu? Porque não é meu amigo mesmo? Foi o seguinte. A gente tava... Eu não lembro também. É, faz tantos tempos. A gente passou 100 dias aqui, né? Nossa mamãe e nosso papai... Deixou a gente. Deixou a gente. É, né? Porque a gente era muito sapé. Mas a gente vai dar tudo certo. A gente vai encontrar eles, irmão. Vem! Que uma pessoa... Joga a bola. Senhora, se ela tem comida, a senhora pode me arrumar 2 reais pra eu comprar um biscoito pra mim? Ah, não vai, não vai. Nossa! Ela tá mandando eu ir embora? Não, ela... Ei, deixa a minha irmã. Corre! Não, essa não pode ser, irmã. Oi, irmã. Não! Não, mas a água. Porque a solte é uma roupa. Ela tá correndo atrás da gente. Bora ir embora. Ela não quer ajudar, mas ela... Nossa. Corre, irmã. Corre, irmã. Eu tô aqui com a senhora. Oi, senhora. A senhora pode arrumar 2 reais pra eu comprar um cupcake pra mim? Ai, irmão. Ela deu pra gente dinheiro. Oh, que legal! E agora a gente pode ir lá comprar. Obrigado, senhora. Obrigada, obrigada. Obrigado. A gente vai comer o quê? Eu quero um cupcake. E eu quero que tiver tudo. Tô cagado de fome. Ô, irmão. Oi. Eu conheço um local que é bem legal, que fica lá do outro lado da cidade. Bora lá. Eba, a gente vai comer a nossa primeira vez. Até hoje, né? É, né? Amanhã a gente não vai poder comer. Já pensou se alguém adota a gente, irmã? Ah, muito legal. A gente podia comer. Bora lá. Chegamos. Oi, moça. Oi, moça. Oi, moça. Oi. Vocês querem o quê? Eu tenho dinheiro e eu quero um... Donuts. Um donut? Por favor, moça. Ai. Você tem dinheiro, por acaso? Claro. Aqui. Ai, tá logo. E você, mocinha? Ai, eu quero um... Um cookie. Ai, um cookie. Cadê o meu donut? Ai, tá com você. Obrigado. Ai, eu amo donuts. Ai, eu amo seu cookie. Amiga boa. Ai, tá o seu cookie. Ai, muito obrigada. A senhora é muito gentil, viu? Uma pergunta. Vocês moram na rua? Sim, a gente mora na Rua. É, a gente mora. Eu queria adotar vocês. Ai, meu Deus. Sério? Eu ia ficar muito feliz. Ai, sério? Então, o que você acha de vocês irem para a minha casa? Sério? Ai, eu até fiquei feliz. E vai para a minha casa? Ah, é? Vamos para a carinha nela. E o Pi? Vamos. Ai, todo mundo me segue. Então, a gente vai andar de carro. Todo mundo pode entrar aqui no meu carro. Uau. Só que, moça, esse carro é muito pequeno. Como vai acabar meu irmão? Irmão, irmão, vem aqui. Vamos lá. Eu sei dirigir. Me tira. Ai, minha criança. Não vai, não. Ai, vai bater no carro. Vai aqui para cá? Sua casa? É, é. Essa casinha é vermelha pequena. Ai, é. Essa aí. Bota o carro ali na garagem. Calma aí. Eu vou abrir a porta. Está trancada aqui, olha. Pode entrar. Uau. Que casa linda. Ai, é muito bonita. Nossa, ainda estou comendo aquele dano que ela me deu. Que linda essa casa. Moça, você mora aqui? Você mora aqui? É, eu moro aqui. Olha, aqui é um quarto para vocês. Irmão, você acha que é confiável a gente vir para cá nessa mulher que a gente nem conhece? Ah, eu acho que sim, né, irmão? Você queria morar na rua? Ah, não consigo. Mamãe, me ajuda. Me ajuda ela. Calma aí. Calma, irmã. Pronto. Ai, obrigada. Então dá para ver que você é uma pessoa muito legal mesmo. Sim, vocês podem acreditar em mim. Você pode. A primeira coisa que vocês podem fazer é tomar um banho. Tá boa, a gente vai tomar banho, né, irmão? Sim. Então bora lá acompanhar. Acho que tem como tomar banho. Faz 10 meses. Eu vou tomar banho de banho. Nossa, irmã, olha a roupa que ela me deu. Olha a minha. Olha que legal. A gente trocou de roupa. A gente tá cheirosinho. Obrigado. Crianças, você gostou da roupa? Sim. Que nome, senhora, que a gente tem pedido tudo. Ah, é? Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Manoel. Manoel, criança. Legal. Você trabalha naquela lanchonete? Sim, 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 sim. Olha, crianças, eu vou precisar ir pra minha lanchonete, trabalhar. Aí, na hora que chegar, vocês dois vão pra escola. Eu até... Olha só, crianças, eu até marquei aqui, ó. Ó, não tem um papelzinho, ó. Eu até marquei aqui da escola aqui pra vocês. Uau, que legal. Vocês vão lá, gente, agora que vocês tiram a nota 10. Vamos pra escola. Obrigado, Gertudris. Eba, a beijinha aqui. É Moel. Nossa, essa coisa dela é muito legal. Tem mação, Moel. Sim, e olha só que tem brinquedos, irmão. Mentira, nunca mais a gente brincou. Olha esse, esse assim, olha que lindo. Ih, ah, ah. Pode pintar. Pode. Bem louco. Tem um bebê reborn. Olha, bebê reborn. Nossa, o bebê reborn. O tamanho. É muito grande. O que que eu peguei é isso? Que loucura. Esse aqui, esse brinquedo aqui que eu peguei é muito legal, irmão. Aqui, a gente pode ler. Olha, irmão, o que eu achei? Um violão. Irmã? Olha o violão. Irmão, olha o que eu encontrei. Um carrinho. Que legal. Um carrinho. Crianças. Meu Deus, crianças, que bagunça. A gente tava aqui de... Olha, eu achei um violão. Eu achei o bebê reborn. Que legal. Que legal, crianças. Agora vocês dois aí, peguem essas mochilas e vão pra escola. Mamãe comprou uma mochila pra vocês. Sério que a gente vai pra escola? Sim, olha, irmão. Eu vou pegar minha mochila de Halloween. Ah, você sabia que a gente vai encontrar a nossa amiga lá? Eu não sei se a gente tem amiga, né? A gente vai conhecer pessoas novas. Vamos, vamos pra escola. A gente vai de pé, né, irmão? Vamos. A gente vai de carro. A gente vai de carro? Ah, crianças. Ai. Ô, meus amores, você vai cuidar pra não se perder de novo. Não, não. Vocês querem que eu levo vocês de carro? Sim. Tudo bem, deixa aqui. Entra vocês dois daí, ó. Eu já entrei. Ai, irmão. Ei. Ô, meu filho, você não tá no carro? Eu tô no carro, hein, ó. Você tá parado. Tá bom. Nossa, irmã, a gente vai pra escola. Que legal. A nossa primeira vez. Pois é. Ninguém lembra se a gente já foi pra escola algum dia. Ah, não. A gente nunca foi. Chegamos na escola. É, babá. Tchau, mamãe. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, criança. Nossa, irmã, sua sala é gigante. Essa deve ser a professora. Oi, criançada. Oi, tia. Oi. Vocês são muito bonitos. Obrigado. Parece que eu já vi vocês na rua, né? Tá verdade. Mas agora a gente mora numa casa. E foi a Gertrudes, né? Não, a Mélida. Isabel. Eu, é uma... Uma menina que trabalha na lanchonete. Eu não me lembro mais o nome da minha mãe. Ajudou, nos deu uma roupa nova e nos trouxe pra escola. Ai, que bom. Vocês vão estudar. Então, já vai começar com a prova. Antes de vocês fazerem a prova, vão estudar, né? Vamos estudar. Eu vou dar o livro aqui pra vocês. Obrigado. Deixa eu dar aqui pra sua irmãzinha. Obrigada. Olha, eu amo ler. Aqui tá a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Ai, eu gosto muito da historinha da Branca de Neve. Ó, vocês podem ler uma leitura porque, ó, a provinha é bem legal. Sabe o que vai acontecer? Por quê? Vocês podem escolher qualquer historinha porque na historinha bateu a história que você escolheu pra você falar sobre ela. É, tá bom. É muito fácil, crianças. Vou me apresentar. Olá, classe. O meu nome é Rafael. Eu era morador de rua, agora eu moro numa casa que minha mãe, Gertrudes ou Isabela, que eu acho, não sei. Me adotou e agora eu tô na escola e eu, Isabela. Aí eu consegui ler o livro da Chapeuzinho Vermelho, que é muito legal, a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Gostaram? Aham. Eeeeee! Eeeeee! Oi, eu sou a Sara. Eu só tenho três aninhas e eu tô na minha escola dos maiores e eu li a historinha dos sete aninhos da Branca de Neve. E é muito legal a história. Eu li tudinho e o meu irmão é saco. Vocês gostaram daquele livro e viu tudo? Gostamos demais e tô muito feliz de estar numa escola. Vamos pedir o like pro pessoal? Sim. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Essas nossas novelinhas são muito engraçadas, né, pessoal? É, gente. E olha só, essa professora aqui é muito legal. Pessoal, se vocês querem mais histórias de novelinhas aqui no canal Sala de Aranjo Games... Dê um like, dê um like, dê um like e se inscreve no canal. É difícil, né, fazer novelinhas? É, viu? E aí, gente. Sala de Aranjoizzou. Transcrição e Legendas Pedro Negri